E a gente continua falando sobre saúde, agora fazendo um alerta sobre a anemia falciforme. Olha, a doença é crônica, requer cuidados, diagnóstico e o tratamento tem cura, transplante de medula óssea. Foi com o teste do pezinho feito na maternidade que Luciana descobriu que a pequena Laura tem anemia falciforme. A doença é genética e foi o gene alterado da mãe que desencadeou a doença na menina. Através do teste do pezinho que a gente descobre. E eu não recebi esse teste do pezinho. Vim saber agora, tem 5, 6 meses que eu descobri que ela tem anemia falciforme. Laura sente dores nas articulações, ossos e dificuldade de respirar. As crises fazem a menina ser internada com frequência. Toda vez que eu vou para urgência, ela fica internada. Porque isso, ela não fica nem em pé devido às crises de dores que ela tem. A doença crônica é provocada por distúrbios que geram deformações nos glóbulos vermelhos. Segundo médicos, é preciso estar atento aos sinais da anemia profunda. É um tipo de anemia crônica onde desde pequenininho o paciente mostra sintomas de anemia. Um cansaço, a criança vai brincar, sente um cansaço maior. Tem crises de infecção de maneira mais frequente, principalmente infecção respiratória. Então, esse paciente interno é com mais frequência com pneumonia. Tem crises de dores ósseas, então muita dor. O paciente vai ao pronto-socorro porque o remédio em casa não está aliviando a dor. Esses são os principais sintomas relacionados à anemia falciforme. O tratamento de quem tem anemia falciforme é garantido pelo SUS. Mas como essa não é uma doença simples, as famílias precisam de um apoio extra, como na aquisição de medicamentos complementares e o acompanhamento profissional multidisciplinar. É aí que entra o papel de casas de apoio como avós. O SUS fornece o medicamento, o HU também dá todo o atendimento. Então, a cada três meses eles estão indo ao médico para que o médico faça uma avaliação, que oriente essas mães qual o medicamento que vai tomar e o SUS fornece esse medicamento. A questão são os medicamentos complementares que elas têm dificuldade diante da situação socioeconômica que elas vivem. Então, a avós é que dá esse apoio do medicamento complementar. Então, no momento que elas necessitam desse medicamento que é extra, o medicamento do dia a dia, eles tomam muito antibiótico porque acaba tendo muita infecção. Então, eles tomam também, porque a imunidade deles fica baixa, né, então sangue também. Mas a avós, ela dá todo o apoio do medicamento complementar necessário para toda criança que é assistida pela instituição, pela avós. O apelo de quem conhece a realidade das crianças com anemia falciforme é para garantir a ampliação do tratamento em urgências de hospitais. Essas mães, elas estão nessa luta, né, pedindo que a sociedade, que os órgãos públicos, assim, se sensibilizem com essas dores, com essas angústias que elas sentem nos momentos de acolhimento, de porta de entrada mesmo. Luciana sabe que a luta com a doença está só começando. Ela sonha com a possibilidade de um transplante de medula óssea. É o que pode mudar a vida da filha. A gente deseja que tenha filha e falciforme a cura, né, porque a cura é através do transplante de medula óssea. E, assim, a médica, como a médica me falou, não é impossível, mas é muito difícil, incompatível com a criança. As pessoas têm que doar a medula? Com certeza, medula óssea, com certeza. Que é através da medula óssea que tem a cura.